Amigos do Portal de Bonde Se Curtir, estamos no quartel do 3º BPM para informar vocês de que mais um plantão sossegado aqui na Princesa do Sul. A gente não tem o hábito de dizer apenas quando os fatos acontecem, porque 24 horas com a quantidade mínima de ocorrências ou praticamente zero, isso é um fato, é relevante, eu creio que seja de boa vitra a gente falar. Então tá aí, temos agora pouco aqui com o Tenente Afonso Déssimo, com o Cabo de Souza, o Cabo de Souza é responsável pelo telefone 90 e o Tenente Déssimo é o homem do plantão de CPU, né, e dos dois a informação recebida que foi um plantão tranquilo. Ocorrências registradas relacionadas à violência doméstica e ação abusivo, som abusivo. São problemas que estão considerando um potencial ofensivo, digamos assim, mas aquele de furto celular, moto, graças a Deus, de ontem para hoje, nada disso foi registrado. Então só nos resta, só mostrando aqui antes de concluir esse trabalho aí do Coronel Hinaldo, para quem já veio solenidade no quartel e que hoje mora fora de Floriano, lembra daqueles palanques que eram colocados, alugados, emprestados, sei lá como, o comandante teve a iniciativa de fazer um palanque fixo e por sinal bem trabalhado, né, e um detalhe artesanal aqui, né, essa parte de ferro toda cheia de, de enfeite e tudo mais, mostrando o lado artesanal da coisa, além de prática, né, essas rampas, essa rampa aliás para cadeirante e a escada para demais pessoas, vem da questão da acessibilidade, então tá aí pessoal. Então vamos inclusive aqui, serão agora a visão privilegiada nos eventos aqui do 3º BPM. Então tá aqui ó, então tá aqui ó, a visão pra você do palanque aqui do 3º BPM. Encerro essa matéria inclusive fazendo a foto desse espaço. Um bom dia a todos, que Deus abençoe nesse feriado, para os católicos que curtam bem o feriado da padroeira. Portal JC 24 horas com você.